Bom, é o destino de todo mundo, né? É um vazio de lógica, ou é uma lógica tão primária, né? Você dizer que a morte é o destino de todo mundo, porque por essa lógica, você não age, né? Por essa lógica, se morrer é o destino de todo mundo, por que apostar em tratamentos contra o câncer, se afinal de contas morrer é o destino de todo mundo? Por que você adotar políticas de segurança no trânsito, se morrer é o destino de todo mundo? Por que armar a população para se proteger de bandidos se morrer é o destino de todo mundo? Pois é, então é um vazio de lógica, é uma lógica tão primária, e é tão infeliz, é tão desrespeitosa a frase com familiares que perderam seus entes queridos, que, francamente, eu de verdade, eu não fico surpresa, mas eu fico triste de ouvir um presidente da República, seja ele qual for, se manifestar dessa maneira, quando perguntado sobre os enlutados, sobre as pessoas que perderam seus parentes. Ó, a morte e o destino de todo mundo. A gente já está há 18 dias sem um ministro da Saúde, um ministro para valer, a gente está com um ministro interino até agora, em meio a uma pandemia, depois da troca de dois ministros até agora. A gente já falou de tudo, faltam testes, porque o Brasil é um dos países que menos testam proporcionalmente à sua população. Tem desprezo por parte do governo pela ciência, tem a aposta do governo em um remédio que já se mostrou não é eficaz comprovadamente, cientificamente eficaz no combate a essa doença para todos os casos. Tem um pessoal que pensa que máscara se usa no queixo, e aí seguem N exemplos do próprio presidente da República, que muitas vezes se apresenta publicamente sem utilizar máscara, por exemplo, com contato com a população. Faz desfile por aí, de jet ski a cavalo, sobrevoando manifestação inconstitucional. E aí você vê o quê? Autoridades preferindo alimentar um discurso político, um conflito político, preocupada com uma agenda que não conversa com essa realidade absolutamente triste dos mais de 30 mil mortos aqui no Brasil. Como você falou logo no começo, sem que a gente enxergue ainda o tal do platô. Para quem não sabe o que é o platô, é quando a gente chegar na estabilização desses casos. O Brasil ainda não chegou, a gente está esticando essa primeira onda de contaminação, porque nem o pico a gente atingiu.